Um clássico dos videogames está de volta e chega em alta velocidade na loja Centaur Games. Garanta já o jogo Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch e divirta-se com 42 personagens jogáveis em 48 circuitos diferentes. E ainda um multiplayer online para até 12 jogadores e local para 8 jogadores. Acesse centaurgames.com.br e adquira já o seu. Fala jovens, beleza? Aqui fala com vocês é o Gantas, estamos de volta em Little Nightmares para mais um episódio. Chegamos ao terceiro episódio desta nossa série fantástica, deste jogo fantástico. Então vamos prosseguir de onde paramos em busca de resolver nossos pequenos pesadelos. E aí, a gente tem que ir pra cá? Por que tem essa escada aqui? Por que sempre tem um curioso, né? Sempre tem um curioso, né? E eu sou curioso. O bom que o jogo não é um jogo assim, tão linear como eu pensei que fosse. Ele te dá várias opções de você ir. Nossa, tô conseguindo subir aqui. Beleza. Tá, e aí? O que a gente tem que fazer? A gente tem uma alavanca. Tá, a princípio dá pra gente poder pegar esse aqui, não dá? Tá. Tá. Dá pra gente empurrar, né? Vamos empurrar aqui, então. Dá pra gente empurrar mais. Por que que não tá empurrando mais? A gente puxa já aqui. A gente tem uma alavanca. Tá, a gente tem uma chave. A gente pegou. A gente consegue ir pra cá? Não. Essa chave a gente vai usar pra quê? Vamos descer com ela. Tá, a gente não consegue voltar. Tem que ir lá em cima mesmo, hein? Acho que eu vou ter que ir lá em cima mesmo, galera. Vamos ver. Aquela chave é uma pegadinha, será? Vamos ver. Vamos ver. por aqui, ó. Nossa, irmão. Ah, brincadeira que ele morreu. Ainda morre, mano. Não, peraí, peraí. Vamos analisar primeiro isso aqui. Tem uma coisa que a gente tá faltando, esquecendo de fazer. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá, beleza. Esse aqui, esse aqui. Padrão. Padrão FIFA. Esse aqui é padrão FIFA. Tá, e agora? Ali não pode ser, porque depois eu vou pra onde? A gente tem que pegar essa chave aqui mesmo. Jogar ela pra baixo. Jogar ela pra baixo. E agora? Olha lá. E aí. Amém. Cara, eu não entendi, cara. O que que tem que fazer? Ah, aqui abre a porta, cara. Eu marcando, mano. Ah, chave aqui, jovem. Pega a chave. Aí sim, meu jovem. Peraí. Será que é isso que eu tô pensando? Tá, mais um... Não, acho que dá pra pegar, dá pra... Nossa, buguei a chave. Ah, que beleza. Que beleza, Gabriel. Você bugou a chave. Ah, não. Eu acho que dá pra jogar lá. Vamos tentar. Ah, dá. Achei que era mais complexo. Tá, e aí? Pausar. Calma, jovem. Segura. Isso. Boa. Interessante, interessante. Tchau, tchau. Dois, derrubar. Hã, caminhadão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu tô falando? Por que? Tá, e agora? Hummm Legal Muito show, cara A ideia que os caras tiveram de fazer as coisas nesse jogo é fantástico, cara É fantástico Você tem que pensar realmente pra jogar Se você não tiver paciência, você não consegue ir passando dos setores do jogo É um jogo que não é linear É um jogo que você poderia ter ido pra várias direções E escolher a certa de primeira te leva de uma maneira mais rápida pro seu objetivo Fome 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 Nossa, comeram carne do rato. Cara, os caras comem criança de ouro. Tem que ser rápido aqui. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Espera aí, eu não estou enxergando direito onde está isso, cara. A câmera não é muito favorável, entende? Aí, solta e corre. Caraca, tem que ser rápido, hein? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Estou gostando, estou gostando, estou gostando. Vamos lá, vamos lá. E agora? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Ainda não, sim. Não, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Ah, que droga, velho. É muita... Nossa, cara. É muita tensão, cara. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que dá pra fazer o seguinte. Ele não sobe, cara. Esse que é o problema. Olha lá. Ela não sobe. O mais correto é ela ir por cima mesmo. Só que ela não sobe. Isso aí correndo aqui, será que vai? Vai. Sim, garoto. E agora? Ah, agora não vai. Beleza. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora eu entendi. A madeira faz barulho. E a câmera me limita a ver. Parece que ele não enxerga muito bem. É um bicho estranho, né? É um bicho estranho. É um bicho estranho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, velho, é difícil, cara Nossa, é muito difícil, cara Só se eu pular, não sei Vamos tentar, galera Vamos tentar mais uma vez O que é isso? Hum, a passagem está ali, ó Deixa eu só ele virar pra lá Que eu saio correndo Será que dá? Está aberto ali? Acho que está aberto, cara O que é isso? Ele entrou aqui? Não, né? Não, não entrou, não Não, não entrou aqui Muito show, cara Galera, foi o seguinte Eu vou aproveitar essa deixa aqui A gente conseguiu chegar até este... Esqueci o nome agora Pra poder acender a vela E aí a gente conseguiu o save E espero que você esteja gostando Está muito tenso Às vezes eu não falo no gameplay Porque eu estou pensando As possibilidades E é bem intenso este jogo aqui Mas muito, muito bom Little Nightmares Está sendo um dos jogos Assim, mais incríveis Que eu joguei até 2017 Até então, no caso E se você gostou Deixe o like Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal E aguardo você No próximo episódio Até a próxima Tchau